bolsa família atualização novos valores e valores liberado você que chegou agora aqui no canal boa noite boa noite para vocês aí vamos falar um pouco mais sobre a questão da liberação do pagamento atualização do app do caixa tem e também os novos valores para 2024 tá bom se você chegou agora aqui no canal muito obrigado a presença de vocês se você já puder deixar o like aí a mãozinha não custa nada para você deixar aquele gostei o seu like aí porque você ajuda o canal bastante tá bom e se puder se inscrever no canal se inscreve no canal e aperta o sininho em todos que é para vocês receberem todas as suas notificações bom primeira coisa hoje terça-feira 19 de dezembro de 2023 tá sendo pago foi pago hoje nem ainda tá sendo talvez nem todo mundo receber o pagamento tem gente que ainda nem foi pegar esse dinheiro ainda para quem é o nisset está finalizando o pagamento do nisset ainda até a meia-noite quem quiser pegar pode pegar esse dinheiro que ele só o pessoal do nisset amanhã os pagamentos continua para o niss oito que é quarta-feira quinta-feira para quem tem o niss final nove e sexta-feira para quem tem um niss final zero esses três eles finaliza o ano e o bolsa família dois mil e vinte e três atualização do app do caixa tem isso tá sendo muito importante para que vocês que tá do outro lado é você já recebeu o seu pagamento beleza mas atualiza o seu app já para o mês de dezembro agora no final de dezembro início de janeiro já tá para você receber os novos valores a partir da próxima semana oficialmente o governo federal vai liberar todo o calendário o cronograma aquele calendário que ele libera todo ano um calendário para que vale o ano todinho pronto é esse calendário que o governo vai liberar a partir da próxima semana tá e é importante é que vocês atualiza o seu app do caixa tem também que é para vocês poderem não ter nenhum problema na hora que for fazer a o dinheiro cair na conta e outra sem contar que você pode até mesmo pelo próprio aplicativo e atrás de um cartão ou conseguir um empréstimo também você tá no com seus dados sempre atualizado tá o pagamento agora do mês de dezembro ele tá sendo pago junto com os adicionais e o vale gás mas a partir de janeiro vai ter apenas os 600 e mais os adicionais quem recebe 150 para quem tem criança de 0 a 6 anos e 50 reais para jovens e adolescente entre 7 e 18 anos e para gestante lactante entre outros são esses aí que recebe esses 50 reais já o vale gás que tá sendo pago esse mês uma a partir do próximo mês de janeiro não terá vale gás oficialmente só se tiver a partir de fevereiro e aí a gente vai ficar sabendo só em janeiro se vai ter em fevereiro quando o governo for discutir os valores do bolsa família tá bom pessoal essa informação que eu queria trazer para todos vocês e peço para vocês aqui temos uma informação sobre como é que vai ser o clonograma do calendário de pagamento do bolsa família para 2024 atenção tem o clonograma já tem uma base já tem data para começar a primeira parcela dia 18 de janeiro para você ver o calendário completo clique nesse quadradinho aqui que tá aparecendo aqui superior da sua tela tá clica aí nesse quadradinho que vocês vão ver essa informação tá bom muito obrigado e boa noite a todos vocês valeu galera até pós pode clicar agora nesse quadradinho que tá aparecendo aí na tela valeu